Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de arquitetura de computadores. Hoje nós vamos falar sobre o conversor de octal binário e partir da tabela verdade. Nós temos aqui então a representação de octal de 0 até 7 e sua equivalência em binário formando essa nossa tabela verdade. Nós vamos então extrair todas as saídas que são verdadeiras para construir o nosso circuito. Partindo da primeira coluna aqui, nós vamos pegar todos os valores da tabela verdade, que são 1, partindo então do bit mais significativo, e esse valor forma o nosso S1. Então S1 é igual a 4 ou 5 ou 6 ou 7, que são os valores que estão com a saída verdadeira. Partindo para a segunda coluna, o S2 nosso vai valer 2 ou 3 ou 6 ou 7, que são as saídas em verdadeiro. E por fim, a última coluna da nossa tabela verdade, S3 é igual a 1 ou 3 ou 5 ou 7. Uma vez que nós temos já esta expressão das saídas de S1, S2 e S3, nós vamos construir o circuito. Lembrando que nesta conversão de octal para binário, nós não temos redução do circuito, porque o circuito só vai possuir uma única porta, uma porta ou, que está verificando cada uma das possibilidades. Então vamos partir para a construção do circuito no nosso simulador, o LogiSim. Vamos lá. Então nós temos que colocar as entradas, como estamos trabalhando com octal, nós temos 8 possibilidades de entrada. Vamos colocar aqui 4 mais 4, 8 valores de entrada. Primeiro sendo 0 e o último 7. Muito bem. Vamos identificar todos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6. Muito bem. Agora, vamos colocar aqui o barramento para facilitar a montagem do nosso circuito. 1, 2, 3, 4, 5, Muito bem. Com o barramento montado, vamos construir o circuito. S1 é formado por 4, ou 5, ou 6, ou 7. Vamos pegar uma porta O aqui. Tem as opções aqui de porta OR. Uma porta OR com 4 entradas. Então vamos aqui nas configurações da porta. 4 entradas. E a porta O. Vou colocar aqui para facilitar. Ela é, essa porta O do bit mais significativo, recebe as entradas de 4, ou 5, ou 6, ou 7. 1, 4, ou 5, ou 5, ou 5, ou 6, ou 7. Muito bem. Primeira porta O. Segunda porta, a de S2. 2, ou 3, ou 6, ou 7. 2, ou 3, ou 6, ou 7. E por fim, a última saída é S3. 1, ou 3, ou 5, ou 7. Mais uma porta O de 4 entradas. 1, ou 3, ou 5, ou 7. Ou 3, ou 5, ou 7. 1, ou 7. Muito bem. O circuito está montado. Vamos colocar as saídas. Muito bem. E agora vamos testar nosso circuito. Se nós pressionamos o zero em octal, a saída é 0. Se pressionamos o 1, a saída é 0, 0, 1. Em binário, o 2, 0, 1, 0. O 3, 0, 1, 1. O 4, 1, 0, 1. É um erro aqui no 4. Errado. Vamos ver o que está acontecendo aqui. 1, 3, 5 ou 7. Ah, tem alguma coisa errada. Aqui eu puxei. Esse valor aqui. O 4 não é do 4. É do 5. O 5, 3, 5 ou 7. Muito bem. Por isso que é importante a gente sempre testar o nosso circuito. 1, 0, 0. 5, 1, 0, 1. O 6, 1, 1, 0. E o 7, 1, 1, 1. Muito bem. Então, nós podemos aqui, para facilitar a saída do nosso circuito, colocarmos uma unificação aqui da saída do nosso circuito. Vamos adicionar esse distribuidor aqui, para que a nossa saída tenha 3 bits. Uma única saída de 3 bits no simulador e não 3 saídas de 1 bit. Então, a gente vai alterar aqui. Esse distribuidor está perguntando largura em bits. Então, nossa largura em bits é de 3 bits. Muito bem. 3 bits. Vamos girar esse simulador aqui, esse distribuidor. E agora vamos pegar essas saídas aqui. E vamos colocar o distribuidor. Bit 0. Não, não é isso que a gente quer. A gente quer... Deixa eu colocar aqui a saída. Agora, essa saída tem que ser de 3 bits. Muito bem. Bit 0. Esse aqui é o bit mais significativo. Então, ele entra na posição 2. Bit mais significativo. Bit do meio. E o bit menos significativo. Muito bem. Agora sim, nós temos toda a representação. Entrando, então, o octal e uma saída de 3 bits do nosso circuito. É isso aí, galera. Valeu, um abraço. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.